Então é uma questão de approach, é uma questão de percepção. Tudo muda quando você muda. E quando você tem uma percepção de saúde, uma percepção de que a vida é uma oportunidade, daqui a pouco a gente não tá mais aqui, nós vamos sentir saudades desse belo planeta Terra, a gente não vai querer nem ir embora, tá certo? Então, e passa muito rápido, eu tô vendo isso. Fiz meia, cinco outro dia, tô me sentindo super bem, mas passa rápido. E a hora que você vê isso, é só você ver pra trás, né? Você vê o que o Steve Jobs falou quando estava na beira do leito. O que ele falou? Ele voltaria a aproveitar mais a convivência da família, não ficaria perdendo muito tempo com bobagens, com situações que não realizam. Então, por exemplo, uma vez vocês me perguntaram no Direto ao Ponto se eu já tinha sido convidado pra ser ministro ou ser isso. A primeira coisa que eu falei lá, eu falei, meu nome já foi cogitado várias vezes, porque eu tenho muitos amigos influentes que me indicaram, até o próprio Ricardo Salles, uma vez perguntou pro Salomão se eu queria ser. Falei que não. Eu não queria ser ministro, porque minha vida é maravilhosa, eu sou realizado naquilo que eu faço e eu podia ajudar mais fora do que dentro. Se um dia quiser uma orientação, de conselho, se é que eu posso ajudar com toda humildade, aí eu vou ajudar. Por que eu não faria isso? Eu não faria isso porque ia acabar com a minha vida aos 60... Estava com 62 anos quando aconteceu isso. Ia acabar com a minha vida. Então, por isso que eu jamais, eu jamais faria isso. É, cada um tem uma vocação diferente, né? Isso é que é maravilhoso. A não ser que o cara tá lá se realizando. É, um cumprimento do outro. Porque tem gente que tem... Vocação tem muito a ver com o que a pessoa aguenta da parte ruim daquela atividade específica, né? Uma coisa que você faz, que eu não sei, eu provavelmente não teria capacidade, é lidar com tantas pessoas passando por dificuldade. Não, não. Também. Porque vocês dois até têm essa característica muito forte, principalmente nessa época que vocês ficaram mais próximos, foi a partir de 2020. E poucas pessoas no Brasil, tanto que você falava, o Brasil precisa de você, Leandrão. Eu não, mas ela ajudou muito. Não, então, vocês dois. Eu ficava zoando, mas era uma zoação verdadeira. E a capacidade que vocês têm de aguentar a pressão, e você sempre com um bom humor, com leveza. Então, tratar o paciente numa UTI, olhando no olho e falar, vai ficar tudo bem. Poucas pessoas têm essa vocação, essa capacidade de passar... Eu vou te falar uma coisa que é interessante. Eu senti falta desse estresse. Eu vou contar isso pra vocês. Então, tinha uma época, na época da Amazonense, eu tinha 20 casos no Vila Novo Star, e os outros, sei lá, 16 no Einstein, e eu saía do consultório meia-noite, chegava às 6 da manhã em casa. Mas eu ia lá, via caso a caso, meus casos melhorando, meus casos melhorando, não vou tirar aqui, bom, vou tirar o tubo desse, que já veio entubado antes. E os casos melhorando no Einstein, acho que eu perdi dois, porque eu não internei muito tempo lá, foram poucos. E os casos melhorando. Aí chegava às 6 da manhã, chegava em casa, dormia, acordava às 10, bem disposto. Eu estava com dopamina. E todo mundo que falava mal de mim, era tão pequeno perto de você devolver os pacientes pra sua família, ou soro, os caras que fizeram amizade, porque eu confundi os dois, porque tinham dois casos, duas senhoras, que tinham dois filhos apaixonados, então, o filho apaixonado pela senhora número um, e o filho apaixonado dois pela senhora. Eram dois casos diferentes. Mas quando você está com 36 casos, na tua cabeça você cria o estigma. Então, eu tinha que olhar, examinar o paciente, e passar o repórter. Aí eu ligava pro cidadão, e falava, olha, tua mãe está melhorando, eu vou tirar ele das coisas, não sei o que ser. Doutor, essa não é a minha mãe, não. Falei, como assim não é essa? Não, não. Não, não é a minha mãe. Falei, tá bom, então já sei qual é. Aí liguei, liguei pro filho certo, e depois foi pro outro, liguei. E você acredita como eu confundi eles? Porque era meio parecido o arquétipo, né? O prognóstico. Era meio parecido. Não, era o filho que estava cuidando, preocupado e não sei o quê, e eu tinha que fazer um vídeo de cada um. Eles ficaram amigos. Eles ficaram amigos por conta dessa... Confusão. Dessa confusão, dessa situação. Mas eu chegava com dopamina. E aí passou um tempo. Aos três meses atrás, consultório cheio, como sempre, trabalhando, mas eu estava com um frio na barriga. Eu estava sentindo falta disso. E quando o pessoal falava mal de mim, eu não ligava, porque todo mundo nas UTIs, de todos os hospitais, viam que os meus casos tinham um prognóstico excelente. E eu estava salvando gente. Então, os caras que estavam falando mal, é pequeno perto do que a gente está fazendo. Não, não, não. O negócio lá embaixo, você está aqui. É pequeno. Estou olhando a minha... Não estou nem competindo com ninguém. Mesmo quando a gente falou mal, eu não fui atrás. Quando soltaram uma nota, ficou circulando, que eu não estubei, não sei. Ignorei. Hoje a gente é respeitado, inclusive, por todos eles. Mas aí começou a me dar uma angústia. Comecei a comer, ganhei peso. Foi uma coisa chata. E eu estava com angústia. Sabe quando eu resolvi a questão? Quando eu resolvi escrever meu segundo livro, que está acabando, publicar o estudo, que eu já tinha resultado, que eu já acabei de escrever tudo, o Caio Salvini vai ver, nós vamos publicar, e dar curso para médico, no diferencial que eu acho que eu tenho, 64, agora 65, que é explicar para ele, se você quiser ser um bom médico, você usa remédio, você faz diagnóstico, você faz o que você quiser, mas você tem que dar o melhor para ensinar o seu paciente a viver. Porque todo mundo gostaria de ter hábitos saudáveis, aí você tem que descobrir o que ele gosta. Ah, não gosta de academia? Não vai na academia. Já jogou beat de tênis? Vai jogar beat de tênis. Ah, não tenho dinheiro para jogar pequenininho. Já foi no Ibirapuera? Vai no Ibirapuera, tem um esportezinho assim, vai passear, a vida te espera, e daqui a pouco passa rápido e não tem volta. aí você ensina o teu paciente a viver. Aí ele tem uma rixa com o irmão, aí ele tem não sei o quê, então conversa com o seu irmão, chama para falar com ele. Aí ele tem uma rixa com não sei quem, que não está resolvido há 10 anos, que não fala. Resolve, porque é isso que está atrapalhando. O ser humano não é um robô, não é um avatar. Ele tem toda uma estrutura complexa, psicológica, que precisa ser organizada. E a maioria das pessoas não está com isso organizado ou fica botando embaixo do tapete. Então, eu quero passar isso para os meus colegas para ensinar como faz diagnóstico, que não é coincidência, de novo, eu ter observado algo e entender o mecanismo. A gente entender o mecanismo dessa Covid longa, que está uma epidemia no mundo. Eu vejo 4, 5 casos por dia. Então, quer dizer, isso é secundário à vontade de resolver. E aí, sei lá, se apaixonado pela profissão, você fica feliz quando você vê que o teu paciente saiu, você... Então, isso também me retroalimenta. Mas eu quero dar meu testemunho também, porque a gente ficou 9 dias, 10 dias internado no Einstein. Minha mãe ficou... Eu lembro. Em um estado grave. Eu lembro. Na unidade de sêmio intensiva, com aquela... com aquele oxigênio de alto fluxo, que era uma coisa que... Uma raridade, que era super escasso, era uma tecnologia que ajudava muito ali... Só tinha no seu hospital de ponta. O oxigênio junto com... É, tinha 3 ou 4, não acho, né? Só uma máquina de ponta que ela ficou usando e que ajudou também ela. Mas você sempre com o alto astral, sempre passando, todo dia, toda noite chegava... Já dava pra ouvir você conversando com os enfermeiros, essa piada pra todo mundo, olhando todo mundo no olho, chamando todo mundo pelo nome. Chegava no quarto, passava aquela injeção de energia pra gente ali, que tava um clima tenso. A energia faz a diferença, né? Posso falar uma coisa? E o hospital, tudo apita. Pi, 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 pi. Toda hora vem, olha, eu sou enfermeiro, vou cuidar de você. Do nada vem, olha, eu sou enfermeiro, vou cuidar de você. Toda hora, você não consegue dormir, tudo apita. Nossa, ele fez um meio de campo violento, o Duda, hein? Você fez um meio de campo. Não, eu dei a sorte de poder ficar lá. Foi ela, porque eu tinha acabado de me curar também. Eu já sabia que eu curava e acabaram não me deixando publicar, porque disse que era antiético como eu fiz. Não tinha nada de antiético. Tanto que se eu quisesse publicar numa outra instruição, eu pagava 100 mil reais, isso antes da eleição atual. Eu pagava 100 mil reais e ia publicar. Aí eu pensei assim, eu não sei como vai ser a certeza econômica, não sei quem vai ganhar essa eleição, não sei como vão ser as coisas. No Estados Unidos, você fala? Isso aqui. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, naquela época, que tava o Lula e o Bolsonaro. E falaram, eu não ia gastar nada, se o cara me achava, eu ia gastar numa instituição feríssima, que eu não vou falar o nome, só que eu tinha que dar 100 mil reais pra pessoa que organizar e conversar com a instituição. A gente não nem chegou a saber disso. Aí eu não quis, porque eu não vou chegar a dar 100 mil reais e depois não sei como vai ser o futuro da economia, não sei como vai ser os planos. Eu falei, não quis gastar esses 100 mil reais, mas aquele remédio vasculite me impediu de entubar muita gente nessa época. Muita gente nessa época que foi na observação, porque foi um cara no consultório, eu até falei isso numa entrevista nossa, que ele queria entender porque que ele teve 70% de imagem no pulmão e não teve falta de ar. Eu falei, opa, quem quer entender sou eu. E aí ele tomava um remédio, que era uma droga antivasculite, porque ele tinha um espondilite anquilosante, que é uma doença que se usa a cada 15 dias. essa droga é antivasculite. O que dá asfixia é uma vasculite no capilar do alvéolo. Pô, eu vou dar isso. Aí comecei a dar e comecei a ver resultados. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube dentro da Nagri esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações está imperdível. Vale a pena conferir. Com certeza, se Deus quiser.